Boa noite senhoras e senhores amigos aqui presentes, eu tenho um prazer muito grande de estar esta noite aqui e uma noite de festa, uma noite muito bonita, vocês sabem que a maioria das pessoas que vão se apresentar aqui são pessoas de talento, pessoas que estão buscando um caminho dentro da música e isso é uma coisa muito bonita, eu acredito que todas essas pessoinhas, a maioria são pessoinhas realmente vão receber um carinho, um carinho bem bonito, bem vibrante de todos nós a grande indústria e órgãos eletrônicos limitada representada na pessoa dos seus diretores senhores Agostinho Sousa Valdez e Margarida Sousa Valdez onde é que estão? Onde é que eles estão? Por favor sendo eles pioneiros neste ramo aqui Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Tchau, tchau. 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 Tchau.